Alô, Rádio Moriqui, aqui é Jefferson Aroujo comentando um pouquinho sobre segurança pública. A gente começa batendo um papo, trocando uma bolinha rápida sobre a operação do Jacarezinho, que ainda continua dando muito pano para a manga, está sendo observado pela Anistia Internacional e vários órgãos relacionados aí, ligados aos direitos humanos. Enfim, nenhuma operação pode ser considerada eficiente e eficaz quando você tem um alto número de letalidade. Até porque os presos, os que deveriam ser presos, seriam escutados e isso daria mais suporte ao processo investigatório daquela operação. Temos que lembrar também que foram usados mais de 200 homens, o efetivo muito alto, para que fossem apreendidos poucas armas em relação ao efetivo e em relação também ao terreno, que é muito complexo em relação à criminalidade, principalmente tráfico de drogas. O tráfico de drogas sustenta outros tipos de crimes. Aí você tem o roubo de cargas, o roubo comum, você tem o roubo de veículos, ou seja, o tráfico mantém essa rotatividade criminal na localidade. Não podemos esquecer também que segurança pública não é feita apenas com as forças policiais. É preciso todo um ambiente com aplicabilidade das políticas públicas. Você não pode oferecer apenas as forças policiais, a força do Estado, num momento onde você não tem cidadania daquelas pessoas que moram lá. A questão não é vitimismo, a questão não é colocar a culpa em alguém, mas sim em nós observarmos que não houve estrutura do Estado, da coisa pública, para que essas pessoas tivessem acesso à cidadania. A conclusão é um ambiente fértil para que o crime continue crescendo, 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 e tomando conta daquele local ali. Local tão complexo de a polícia entrar, que tivemos aí o exemplo de uma operação com um alto efeito colateral. A gente tem que lembrar ainda que no Brasil temos mais de 45 mil homicídios, matamos mais que a guerra no Oriente Médio. E desses 45 mil homicídios, apenas 10% no máximo são elucidados aqui no Brasil. E isso a gente correlaciona a operação. Pensemos, vamos imaginar, se todos os mortos na operação tivessem sido presos, pelo menos a metade deles, o tamanho da carga investigativa que nós teríamos para que fosse aplicado isso no Ministério Público e no Juízo. Então nós precisamos realmente pensar numa forma de reestruturar a segurança pública no Brasil para trazer mais efetividade e diminuir o número de mortes, ou seja, diminuir o tamanho dessa violência urbana. Esse foi um bate-papo rápido. Obrigado. Rádio Muriqui, Jefferson Arouche.